Fala galera, o Roosalplayer aqui trazendo algumas novidades do The Isley, parece que finalmente vamos ter então o nosso Brachiosauro, de acordo com a tweet do Donde aí, o criador do jogo, já temos a confirmação do novo modelo e algumas animações, pelo menos a animação de caminhar né, já é confirmado. Podemos ver que o modelo e a tonalidade de pele, ele é aquela padrão ainda aos outros dinossauros, como o Alossauro e o Cerato, que foram os mais novinhos ali que ele fez, que ele remodelou ali né, o Ceratossauro no caso tem o filhotinho que tem aquele tom de pele aí do Brachiosauro, e todos na verdade tem esse tom de pele, parece agora que os modelos novos vão começar a vir assim. Podemos também conferir a animação de andar, mas não temos detalhes a mais que isso, nem a data de lançamento, mas acredito que em breve aí, questão de algumas semanas pelo menos, podemos já ter algumas novidades. Com isso também temos o novo Hippu Uta, com uma breve aparição aí nas lives, infelizmente não tem nenhuma animação dele aqui pra mostrar pra vocês, mas já podemos pelo menos ver como é que é o novo modelo completo e oficial. Nisso também temos o Hippu Carno, que vai estar aparecendo aí junto a ele na tela, não consegui o vídeo dele correndo, mas infelizmente eu fico devendo aí pra vocês, mas sabemos aí que ele tem sim uma animação já de correr, então pra quem não sabe ele tem já uma animação de correr. Com isso a gente já pode ver também que ele é bem parecido com os outros Hippos, com essa elevação nas costas né, porém esse chifre acentuado acaba dando a distinção dos demais dinossauros né, no caso a sua diferença dos demais Hippos. Vamos ver então depois quais serão as habilidades diferenciais dele né, talvez uma velocidade só, se bem que os outros não tem né, mas tem uma característica diferente, por exemplo, o Hippo Giga e o Hippospino eles abrem a boca né, tipo parecendo uma cobra, bem sinistrão assim. Vamos ver se ele vai ter alguma diferença, ou se não vai ser que nem o T-Rex que não tem nenhuma né, no caso o T-Rex é só o tamanho e o modelo diferente. Bom então é isso, não se esqueça de deixar o seu likezão aí, me seguir no Facebook e Instagram e também ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos e ficar a par aí das novidades do jogo. Bom então é isso, muito obrigado, até mais e tchau! 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 Tchau!